Música nova Lançaram o tal de um calmante, a mulher adenouqueceu Antes o leite servia pra dar bebê, hoje ele serve pra fazer bebê Antes o leite servia pra dar bebê, hoje ele serve pra fazer bebê Manda mulher que é trair, ela fala todo dia Toma seu leite, um amor, que eu tô indo pra feirinha Manda mulher que é trair, ela fala todo dia Toma seu leite, um amor, que eu tô indo pra feirinha Eu não tomo não, eu não tomo não Esse leite tem veneno e se eu tomar vira um boião Eu não tomo não, eu não tomo não Esse leite tem veneno e se eu tomar vira um boião E assiste o Caminho das Índias Sabe e conhece que ela é uma bonitinha Mas é uma piriguete E assiste o Caminho das Índias Sabe e conhece que ela é uma bonitinha Mas é uma piriguete Eu não tomo não, eu não tomo não Esse leite tem veneno e se eu tomar vira um boião Eu não tomo não, eu não tomo não Esse leite tem veneno e se eu tomar vira um boião